Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo bloco social. Jenny Power, atriz de musicais que fizeram sucesso no mundo inteiro como sete noivas para sete irmãos, morre nos Estados Unidos. Curte, comenta, compartilha, não esquece, se inscreve no canal, bloco social começando. Oi gente, a atriz Jenny Power, conhecida por filmes e musicais da década de 1940 e 50, que fazem sucesso até hoje, morreu nessa quinta-feira 16, aos 92 anos nos Estados Unidos. Segundo a família, a atriz morreu de causas naturais em sua casa, em Wilton Connect Cut. Jenny Power ficou muito famosa com filmes que até hoje são sucesso no mundo inteiro, musicais como Sete Noivas para Sete Irmãos, Príncipe Encantado, Clãs Atlântico de Luxo e Núpcias Reais, entre vários outros. A atriz Wolf Goldberg comentou o falecimento de Jenny e falou que ela foi uma referência para muita gente em sua época, anos 80 e 90 e até hoje. Foi uma grande atriz de musicais. Pelo mundo inteiro, vários artistas comentaram a morte dessa mulher que parte, mas que continuará sendo uma referência para muita gente nos musicais mundo afora. Curte, comenta, compartilha, bloco social, notícias.